E aí galera aqui está o a tampa do CVT não é o rolamento aqui da embreagem não é da tampa a tampa é isso aqui ó e o rolamento é esse aqui ó então nós vamos tirar ele agora então galera para tirar o rolamento primeiro você tem que ter um alicate desse aqui de bico para tirar essa trava aqui ó tá vendo aqui ó essa trava aqui o rolamento tem que tirar ela agora a gente vai tirar o rolamento saiu o rolamento não saiu ó ó saiu esse calço Zinho aqui tá no meio do rolamento deve ser por causa da polida da embreagem que entra aqui e ficou ali o rolamento agora vou usar o outro estator para tirar isso dali pronto galera olha e como eu já falei esse calço aqui fica dentro do rolamento que eu acabei de tirar né e esse calço aqui ele entra aqui ó aqui a embreagem ó ele fica calçado aqui ó ó aqui ó dá o cálcio Zinho para dar o tamanho certo e aqui tá enrolamento agora eu vou tirar o rolamento tirei saco vou já praticamente aqui mas eu vou tirar o rolamento E tá Henrique ó o o o o o o o E aí 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 Esses todos ainda É soltando rolamento Não se assuste Muito sujo ali Tá limpeza agora Pra botar no lugar Galera, eu vou botar o mesmo rolamento Eu só tô só demonstrando pra vocês Como tirar O rolamento CVT, né Aquele calçudinho que tem E vou dar uma avaliada nele E se ele tiver ruim Eu não boto ele Mas se ele tiver bonzinho Eu boto ele de novo, galera Beleza? Então vamos lá